O plástico está presente em todas as áreas da nossa vida. Quando o plástico não é escartado corretamente, ele não pode ser reciclado. Você sabia que o processo de reciclagem começa dentro da sua casa? Porque lixo é na lixeira, mas na lixeira serve. O lixo da sua casa vai para a lixeira. O centro de triagem destina esse lixo. A recicladora da Ninos processa o plástico flexível para se tornar um novo polímero. O polímero é o resultado do plástico reciclado. E a Ninos reutiliza esse polímero para a produção de novas embalagens flexíveis, sem causar desequilíbrio ambiental, social e econômico. A Ninos reutiliza esse polímero para a produção de novas embalagens flexíveis. Tudo isso com qualidade e responsabilidade em transformar o material plástico em um novo produto reutilizado. o que vocês devem ver novos novos da vida. O que você devem ver novas ter disciplinas? O que vocês devem ver novos da vida.